Imagine você caminhando em cima de uma ponte e de repente surge diversas rachaduras. Esse vídeo aqui mostra uma ponte que supostamente quebra ao andar sobre ela. A ponte Iaku está localizada na China e que se estende por 488 metros. Mas o que verdadeiramente assusta é que ela é feita com um piso de vidro. E não para por aí, viu? Além de ter uma visão total do abismo abaixo de seus pés, a ponte também emite um som e uma rachadura fictícia. O que causa a impressão que a ponte está rachando. E aí, seja sincero. Teria coragem?